Salve, salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal Salve, salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu consegui todos os itens das tartarugas ninjas dentro do criativo Rapaziada, aqui ó, dentro da minha ilha do criativo A gente fez um bug, eu faço um bug E eu consegui todos os itens em massa Todos os itens das tartarugas ninjas Aqui ó, funciona normalmente Deixa eu não quebrar tudo aqui, né? Porque quebrar tudo não vai dar muito certo Eu consegui todos os itens, rapaziada Todos os itens, aqui ó Eu consegui os nuchacos Consegui o bastão do Donatello, aqui ó Consegui a espada do Léo E tem a... os negócios aqui Esqueci o nome, isso aqui do Rafael, aqui ó Que é a mesma que a picareta Aqui ó, todas as armas míticas deles Todas, todas estão aqui, todas Tá em massa, mano Tem muita aqui, porque dá pra pegar o máximo Se eu quiser fazer isso aqui, ó Se eu quiser colocar mais, dá pra colocar mais E eu pegar mais armas míticas Aqui ó Vou pegar aqui, ó E comprar mais uma arma mítica aqui, ó Se eu quiser abrir mais uma arma mítica Se você quiser aprender Chama eu ou no Discord Ou no... Ou no Instagram Do Dr. Bikini que eu vou ensinar passo a passo Ou vocês aguardam um pouco Porque eu vou também postar no YouTube o passo a passo Do... passo a passo do... De como conseguir todo... Eu vou ensinar passo a passo de como conseguir cada um desses itens, rapaziada Um por um E eu vou ensinar passo a passo de como ter eles Cada um deles Sem... Com tudo feito, sabe? Eu vou ensinar como você coloca ali Como você chega aqui Como você consegue colocar os itens aqui Como você vai conseguir as máquinas de vendas Como... Como você vai conseguir tudo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Falou